Não há razão pra discutir, a essa hora o sol se foi. Estou a ponto de explodir, com esta guerra entre nós dois. Não há razão pra te esquecer, nem muito menos pra lembrar. Sempre a paixão e o querer, só há motivos pra chorar. Cada palavra é um espio ao sair da sua boca, que arranha a minha pele e vai manchando a minha roupa. Devastando meu peito com o tédio de um temporal. Cada olhar é uma porta, envenenando nosso vinho. É um prego no sapato, é uma pedra no caminho. Sempre juntos, mas sozinhos, neste mundo desigual. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor... Uai, seu app de vídeos curtos.